Fala aí platina, você tá bom? Minha base caiu em decay, tropa. Quase que eu perco minha base, bem. Meu pai amado. Minha platina fazendo platinagem, né, tropa? O que aconteceu, galera? Fiz a minha base inteira, tá? Lembrando, tropa, essa base aqui, eu fiz o tutorial dela construindo, construindo ela o resto dela, tá? Vou postar pra vocês amanhã, na parte da manhã aí, esse vídeo aí, tá bom? Mas agora deixa eu contar pra vocês, tropa, o que foi que aconteceu com a base do off. Por que que tá toda caindo em decay ali, toda amarelinha já? Mas, então o carro aqui, tropa? Oxi. Bom, galera, lembrando você também que acordei com esse vizinho aqui, tropa, e não tava ele aqui não, viu? Então, galera, eu tinha ido do... na feita, terminado de fazer a base e deixei as forjas queimando o ferro, né, galera? Pra poder colocar o ferro no gabinete, porque tava com duas horas só. Tá verdade? Tava com dois... é... coisa de minuto ali, né, tropa? A base tava pra começar a cair decay já, né, galera? Só que como eu tinha colocado os ferros na forja, só esperava queimar, só tava esperando queimar, né, tropa? Pra poder colocar no gabinete, então não tinha perigo. O problema foi que eu dormi, né, galera? Dormi e foi a acordar bem tarde. Eu já tava sem dormir um dia antes, então eu acabei acordando bem tarde, galera. Quando acordei, é... a base já tá caindo decay, tá? Então, ó, só tirei o luxo das forjas, coloquei no gabinete rapidinho, e só que o luxo não dá pra restaurar a base. A base ficou com 16 horas... ih, tá de ferro, tropa. Não dá pra raidar. É, a base tá com 16 horas, porém... Pô, carro, que tá bom que vai fazer muito barulho. Beleza, quebrou-se. Ih, tá de pedra ali embaixo, ó. E aí, platina fazendo platinar sempre, né, bem? Sempre. Ah, bamba! Cuidado que explode! Beleza. Tô três ainda, quatro, faltou. Ah, bamba! Bom, bomba pra nós aqui é o que não falta, né, tropa? Ah, mas não é pra você que faltou um ainda. Ah, bamba! Agora deu. Espatifa logo esse negócio aí, meus. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Ah, eu partindo dormindo! Que isso, Platino? Demora dessa, bem. Platina, sua base é minha. Dormiu demais, é bem. Dormiu, a base sumiu. Já sabe, não adianta. Dormiu, a base sumiu, Platinovski. O que você tem aqui? Eu quero saber do ferro. Cadê o luxo do gabinete? Eu quero o luxo do gabinete, galera. Eu preciso do ferro pra poder remendar a base, né? Restaurar o coitadinho da minha base. Deixa eu tirar essa porta daqui. Ela acaba me ferrando. Eu quero saber das forjas. Tinha as forjas funcionando. Eu tinha vindo aqui agora há pouco. Tinha duas forjas funcionando aqui, galera. Não é possível que o cara quebrou as forjas. Coitado, ele fechou o quadradinho todinho de ferro aqui, ó. Fez certinho. Nossa senhora, dinamite! Ah, mentira! Ah, não tem peça suficiente, galera. É 750 peças pra poder prender uma dinamite. Meu pai, uma base dessa aqui, galera. Olha isso. Uma base dessa daqui, desse tamanzinho, um jarvãozinho, velho. Com a dinamite dentro. Meu amigo Platinovski. Muito obrigado pelo loot. Já pagou o raio, galera. Nossa senhora, já pagou e bem pago, viu? Opa, já sei de carro, ó. Ah, já vou fazer o meu carro. Ah, galera, mas os carros estão bugados. Eu não sei se é só esses carros do jogo ali. Ou se esses carros... Bom, todos os carros do jogo, né? Vamos falar dos carros que a gente faz, né, galera? Que a gente tem a forma. Não sei se eles bugam também. O que eu vi nos comentários, que todo mundo comentou, foi que tá bugado, né? Não sei desde quando que tá assim. Provavelmente deve ser desde muito tempo atrás, né? Vou lá levar a luz pra baixo, galera. Eu vou deixar o tempo atrás de ficar aqui. Esse aqui se compra o que me dá, né? É, tá bugado, né? Não caiu, não. Geralmente ele... Quando não tá bugado, ele cai no chão. Mas foi o seguinte, vou fazer uma rampinha aqui rapidinho. Vou tentar pegar ele. Ah, não dá pra entrar, não. Tá bugado mesmo. É, os carros estão entrando pra debaixo da terra, né, tropa? E se você ficar andando muito tempo com o carro também, você toma liberação, né? Alguma coisa assim, pelo que eu entendi nos comentários de vocês aí. Mas é uma pena, viu? Complicado é leste ando leste, né, tropa? Sempre, né? Esperar que lance logo esse projectivo aí, né, tropa? Pra ver se a gente dá um jeito nesse leste. Eu vou ver que tá difícil. É um jogo muito legal, né, galera? É realmente o melhor jogo de sobrevivência, né? Que existe, né? É nem só pra mobile, só pra... Não tem dono, né? É igual um carro sem dono, né? Um carro às vezes é uma Ferrari, só que não tem dono. Fica lá toda lascada, ferrada. E aí, em vez de ser Ferrari, fica ferrada, né? É igual o leste. O leste, eu, significa perdido, né? Se eu não me engano. Beleza, já que parece a roupinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E acho que é só isso mesmo, galera. Lembrando também pra continuar, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like aí e compartilha o vídeo com seus amigos. E lembrando, tropa, em breve eu vou fazer um vídeo aí respondendo comentários, tá? Então, comenta no vídeo aí, sem dó, bem. Que em breve eu vou responder todas as perguntas de vocês aí em vídeos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a pergunta no vídeo e vou responder ali no vídeo pra vocês, tá bom? Então, comenta aí pra tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar sem medo aí, que o Alfa vai ter o maior prazer e carinho do mundo pra responder vocês. O carro vai ficar aí, infelizmente, não tem como tirar. Vou raidar uma outra base também que eu tinha visto, galera, lá perto do aeroporto. Vou só guardar as dúvidas e eu vou lá. Então, galera, já cheguei aqui. E esse aqui, tropa, adivinha? É o mesmo Platinovski que eu raidei lá no começo do servidor, galera. No vídeo de... Se não me engano, no vídeo antes de ontem, né? O primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu tentei dar um blind jeep nesses lá e não consegui. Aí depois eu voltei e raidei, né? Caramba! É o mesmo carinha, tropa. Eu não sei se aqui é um Jarvan que ele fez. Às vezes tem a mesma base lá ainda. Mas eu acho que ele... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é outra base dele, galera. Deve ser que ele não quer sair do servidor, né? Não quer quitar. Ó, aqui tem duas formas. Opa, ó. Eita, não. Tão de ferro aqui, ó. Aí se tivesse acordado, né? Mas o Pracinho só sabe dormir. Olha isso. Tão de ferro, tropa. Já fabricado. Caramba! Latina sua base, menininha, bem. É porque o Platina tá óbvio demais, né, tropa? Se ele tivesse acordado agora, ó. Os ferros tudo já queimou, ó. Ele upava isso aqui tudinho pra ferro. Aproveitar já upava até pra metal de alta. Pronto, tá bom. Quem aqui ia raidar? Ninguém. Bom, eu já ia raidar de qualquer jeito. Porque o Jardim agora já tem dinamite, né? Apesar que eu não tenho peça pra prender dinamite ainda. Agora eu vou ter que segurar essas coisas aqui tudo. E olha o tanto de peça, galera. Caraca! Platina, velho. É farmador, velho. Aquele... É Vlad, galera. Se eu não me engano, o nome desse Platina aqui. Aqui eu já peguei tudo, beleza? Vai quebrar logo. O que mais tem aqui? Ah, não. Eu já peguei tudo. Ah, tem os baúls aqui. Olha ele aqui, ó. Ah, é ele mesmo, Vlad. Eu falei. Platino! Ah, Vlad! Um baianinho, velho. Ah, outra coisa também, galera. Outro bug que eu descobri. Se você ficar abaixado e tentar bater no Platinosa ali de machado ou cutelo, sei lá. O personagem vai ficar travado, né? Bugado ali como se estivesse dentro de um buraco. De um buraco, alguma coisa assim. Não consegue se mexer. Mas tem que se afastar, se afastar. E aí você tirar... É, levantar, né? Então você conseguir se desbugar. Bom, então é isso aqui, Trope. Vamos indo lá pra baixo já levar lá o fluxo, não é que ela tá perdendo tudo, né? Ah, tem uma outra base bem aqui. Eu vou passar e dar uma olhada. Cadê? Ali? Olha lá embaixo. Não sei se vai ter espaço, né, Trope? Aqui, ó. Aqui, ó. Já tem as peças pra poder aprender a dinamite lá, ó. Hackbau. É hack, é pra gente? Hackin! Olha o hackzinho que vai acordar na praia. Se o hack aqui estiver online, tô lascado, né? Já era uma vez o meu loot. Tudo que eu hidei até agora, já era. Acho que não vai ter ninguém aqui, não. Deve estar dormindo também, coitado. Ó, tem forja funcionando aqui. Bom, se ele não tá online, tá perto. Aqui, ó. Vai ralhar aqui, vai ralhar no meio e é onde tá as forjas, né? Pelo menos as forjas nós pegamos. Isso é certeza. Ah, mano. Ó, um tá dormindo. Tá aqui, hein? Vamos acordar, bem. Já amanheceu o dia. Mentira, tá de noite ainda. Vou colocar a pinha, né? Não dá bobeira, não. Ah, mano. Olha, eu quase fiquei aqui perto do platino, ó. Eu ia morrer junto. Beleza, já quebrou os gabinéis. Opa, sarafa, ainda bom. Alfa, pelo amor de Deus, não faz patinagem, mora dessa. Já tranca de novo. Ô, meu Deus do céu. Sai da frente, mesinha infeliz. Primeira coisa que você faz, galera. Raidou, pegou o gabinete, acabou. Já sai trancando tudo, pra não ter perigo. É o que eu deveria fazer lá no ranch, né, tropa? Só que eu não consigo, né? Fico focado em loot, 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 loot. Aquela empolgação de loot. Pegar a loot, pegar a loot e a V não pega nada. Ou pega e separa tudo pro outro, que vai dar contra-ride, né? Ó, cartão azul, cartão verde. O certo é fazer isso aí, galera. Você raidar a base, pegou o gabinete? Primeira coisa. Tampa todo lugar que você raidou. Tampa a base. Aí sim, a base é sua. Enquanto você não tampar a base, a base não é sua. O que que tem aqui? Opa, 135 de metal de alto. Meu pai amado, muito forte aqui ainda. É muito louco, platina. Muito louco. Deixa eu esconder logo o gabinete. Pelo menos o gabinete está bem protegido, né? Aqui no leste é diferente, né, galera? Aqui se o cara pegar o gabinete já era sua base. Pegou o gabinete, ele na primeira parede, ele não precisa raidar as outras paredes aqui tem na sua base. Ele pode simplesmente ir pra base, né? Ó, tem ferro, madeira. O que que joga fora? O ferro joga fora, não cabe nada na mochila. Meu pai amado, olha isso, tropa. Ah, o ferro vou colocar pra fabricar cadeado, galera. Lembrei. Aqui, ó, vou fabricar cadeado. Pronto, ele libera espaço. Bom, galera, já dei uma separada no loot aqui, ó. Ah, 172 peças, tropa. Agora não tem mais nada aqui que eu quero aprender. As coisas que eu coloquei é pedra e madeira, eu coloquei pra fabricar machadinho, né? Vamos ter esse perigo de... Pra não ficar um pouco de espaço também, tropa. Que é o que mais... Ai, merda, quebrou o gabinete. Não tem nenhum aqui, não tem. Mas tinha um aqui no chão. Aqui, ó, tem dois aqui no chão. Meu pai amado. Posso até quebrar de novo que vai ter outro ali, de reserva. Pronto, é isso aí. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficar por aqui, se inscreve no canal. Valeu e...